Hello people! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Gente, que saudade que eu estava aqui de sentar e gravar e papiar muito com vocês. Tem muito tempo que eu não sento aqui e gravo aqui no meu cenário, no meu quarto. Ai, gente, eu estava com muita saudade. Minha vida estava assim, ó, um bolo. Se eu contar aqui e parar para contar para vocês, vocês vão sentar, pegar pipoca e vai ter muita história. Então, gente, todo mundo sabe que eu me casei, né? Teve várias sagas de casamento, de noivado aqui no canal. Só que eu sumi, né, após o meu casamento, que foi em fevereiro, dia 11, dia mais lindo da minha vida. E aí eu fiz a Lua de Mel e eu gravei vários vlogs na Lua de Mel, que eu fui para a Disney e para a Miami. Vocês puderam acompanhar alguns vlogs que eu já liberei. Ainda tem vários vlogs que eu estou editando e estou postando, né, com frequência. Então, direto eu estou postando algum vlog da Disney ou, se não, de algum lugar que eu conheci dentro de Orlando, alguma loja igual a Dollar Tree, que eu já postei aqui o vídeo no canal. Então, se você ainda não conferiu, confere que está super legal os vídeos da Lua de Mel. Só que eu dei uma sumida de sentar aqui e papiar com vocês, né? Porque aí gente vem em casa para arrumar, eu arrumei um serviço, tem faculdade e muitas outras coisas, né, por trás. Mas eu prometo que eu quero, com frequência, sentar e gravar vários vídeos de temas que vocês gostam. Como, por exemplo, o casamento. Então, muitas pessoas comentaram em alguns vídeos falando Nossa, Bruna, você sumiu, você não contou mais nada sobre o casamento e tudo mais. Então, eu resolvi fazer o seguinte, gente. Eu resolvi sentar e conversar sobre o casamento mesmo com vocês. Só que como vai ficar muito extenso, né, porque, gente, tem muito assunto que eu queria falar com vocês, Eu resolvi dividir e esse em específico eu vou falar de um assunto que é muito comentado, né, em casamento, Que são as fotografias, gente. Como eu sou a louca da fotografia, eu falei, nada melhor do que começar esse assunto, né, Sobre casamento com o tema que eu mais gosto, que é fotografia. Bom, gente, então você tem que ter muito o que a gente falar. Gente, fotografia, eu acho que vale muito a pena investir um dinheiro maior, né, nesse item. Por quê? Né, você vai falar assim, Nossa, Bruna, mas eu não tenho muita grana pra gastar. Não, gente, o que que eu acho? Eu acho que a fotografia é uma das prioridades que a gente tem no casamento, Igual a comida e a bebida, né, porque você não pode chegar num casamento E não servir uma comida de qualidade, uma bebida de qualidade. Então, assim, fotografia, gente, é o item que vai ficar, né, na recordação. É o que vai realmente ficar na lembrança depois que tudo passar, Porque a festa passa muito rápido, são cerca de 5 horas de festa E o que vai ficar na lembrança são realmente o trabalho, né, dos fotógrafos, a filmagem. Então, por isso que eu acho que vale muito a pena investir, Porque você vai poder relembrar aquele momento, né, Tudo de novo e viver tudo de novo com seus familiares, com seu marido. Então, assim, muita gente opta por fazer as fotos e não fazer a filmagem. Outro item que eu também queria ressaltar, eu fiz os dois. Então, eu contratei a fotógrafa e também contratei a filmagem, Que é uma equipe que é junto com a fotografia, entendeu? É basicamente a mesma empresa, só que são equipes diferentes. A que faz a fotografia e a que faz a filmagem. E, gente, eu peguei o meu vídeo, eu estou impressionada com a qualidade do vídeo. Então, assim, se você tem dúvida de fazer foto ou de fazer filmagem, Se você não tiver uma grana, faz somente as fotos. Mas se você tiver uma graninha sobrando, gente, compensa muito fazer os dois. A filmagem, você vai relembrar tudo aquilo mesmo. Tipo, é como se você estivesse vivendo aquilo. Você põe no DVD, você põe no seu computador e realmente passa toda aquela passagem. Igual eu casei na igreja, tem as falas do padre, gente, todinha. Então, coisas que talvez no calor da emoção você nunca pintou bem, Na hora que você assiste o vídeo, você lembra de tudo. Você vê tudo, é muito emocionante. Bom, gente, a equipe que fez as nossas fotos é aqui de Tuiutaba mesmo. Uma empresa chama Antônio Risa, né? Antônio Risa é um moço que é um fotógrafo muito famoso aqui dentro de Tuiutaba. E ele também está fazendo vários trabalhos legais pra fora. Inclusive, ele já tem também uma empresa montada em Uberlândia, né? Que é uma cidade que é próxima de Tuiutaba. E lá funciona da seguinte forma. Tem o Antônio Risa, que fotografa, né? E também tem a Raquel Risa, que é a esposa dele. Eu vou colocar o Instagram deles passando aqui pra vocês verem o trabalho que é surreal de lindo. É muito legal o trabalho deles. E a Raquel que fez o meu casamento e também o meu pré-wedding. Inclusive, pessoal, tem vídeo aqui no canal do pré-wedding que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Bom, gente, essa equipe que eu contratei, eu fiquei muito satisfeita com o trabalho deles. A Raquel é uma fofa. O que que chamou muita atenção em mim e no meu noivo? Ela é uma pessoa que deixa os clientes à vontade. Então, assim, ela não força muito a barra. No pré-wedding, são algumas fotos mais posadas, né? Então, tipo assim, vira pra cá, faz essa pose, nananã. Mas no casamento em si, ela deixou a gente muito à vontade. Inclusive, no pré-wedding também teve muita foto espontânea, o que eu acho muito legal. Então, assim, não são aquelas fotos marcadas, sabe? Com aquelas mesmas poses que você sempre vê, tipo, em álbum de formatura, em álbum de casamento. Então, eu achei que eles estão muito qualificados quanto a isso. Eles têm muita paciência, né? Porque, tipo assim, o meu noivo, ele não gosta muito de foto, né? Ele sabe que é um momento especial, que tem que registrar. Mas é uma pessoa que não tem tanta intimidade com a câmera, né? Não é igual eu, porque eu adoro me fotografar, adoro fotos. Então, ela tem todo aquele cuidado, sabe? Ela sabe lidar com todo tipo de cliente. Ela é muito calma, ela passa uma leveza, sabe? E a gente não fica tímido na frente dela. Então, assim, é uma profissional excelente. O Antônio Isa também, que é o marido dela. Eu só tenho que elogiar do trabalho deles, porque foi muito, muito legal mesmo, gente. Então, no decorrer do vídeo, eu vou deixar passando algumas fotos do meu pré-wedding. E depois do casamento, pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem realmente como é o serviço deles. Bom, pessoal, no casamento, a gente fez fotos muito lindas com a Raquel. Então, assim, ela tira fotos de momentos. Quando eu sentei pra contratar ela, né? Pra fazer todo o contrato do casamento, eu tava muito em dúvida. Porque realmente era um investimento um pouco mais alto do que eu esperava. Mas ela me alertou, ela conversou comigo. E ela falou, olha, Bruna, nós aqui do Antônio Isa, né? A gente tem o objetivo de fotografar momentos, né? Então, não são aquelas fotos casuais que você vai ver em vários álbuns, né? Não olhar que você dá pro seu marido na hora do altar, na hora do sim. Ou se não, até mesmo os pezinhos, gente, da daminha, sabe? Pendurado assim na cadeira. Vou deixar também passando essa foto, que eu achei muito linda. Então, vale a pena o investimento, porque ela capta mesmo só aqueles momentos. Ela deixa a gente bem à vontade. Não fica aquela coisa cansativa. Porque muita gente também que falou pra mim assim, Bruna, o casamento você não aproveita. Porque, primeiro, você tem que sair cumprimentando os outros. Segundo, que você só fica tirando foto. E, gente, não foi assim no meu casamento. Graças a Deus. Nós ficamos na pista de dança das 11h30 até 5h da manhã. Ou seja, a Raquel liberou a gente, era 11h30 da noite já. E aí, na pista de dança, ela começou a tirar foto nossa, entendeu? Então, aquelas fotos posadas mesmo, que é que chama os padrinhos, que chama os avós, os pais, pra tirar na mesa do bolo, foi em cerca de 20 minutos, gente. Então, isso também me chamou muita atenção nela. Uma profissional muito ágil, sabe? Ela preocupa também na questão da pessoa não perder a festa, sabe? Do casamento dela. Então, foi muito legal isso. E, antes da gente ir pra festa, a gente só ficou meia hora também na porta da igreja fazendo fotos, que eu vou deixar passando aqui também, que ficou linda, gente. Ficou maravilhosa as fotos. A gente fez em frente, né, à igreja que a gente casou, que é a Matriz de São José. E tem um espaço ali com uma praça. Não, gente, ficou a coisa mais linda. Vocês vão poder acompanhar aqui em algum lugar do vídeo que eu vou colocar as fotos. Inclusive, já escolhi, gente, que é uma etapa muito difícil, muito difícil mesmo. A gente escolheu 130 fotos, né? E a Raquel me alertou que quanto menos foto, melhor, gente. Porque senão fica um álbum muito poluído, certo? Porque aí tem algumas páginas que ela tem que colocar mais de uma foto. Depois que a gente escolhe as fotos, a Raquel vai montar todo o layout, como que vai ficar o álbum. A capa que ela escolheu, né? Qual foto que vai ficar interiça. Porque, por exemplo, eu acho que vale muito a pena colocar uma foto interiça dos pais, né? Com os noivos. Aquelas fotos dos padrinhos pode jogar, tipo, três fotos junto, entendeu? Então, após você escolher as fotos, ela vai montar o layout e vai te mandar pra você aprovar. Né? Acho que é dentro de 40 dias, se eu não me engano, que ela me explicou. Então, assim, eu tô aguardando ela me mandar o layout. E assim que ela me mandar, eu aprovando, ela já confecciona o meu álbum de casamento. Bom, gente, então. Eu fiquei muito satisfeita com o trabalho da Raquel. Eu tô muito feliz. Eu tô louca pra chegar logo o álbum, né? Pra eu poder mostrar aqui pra todo mundo, pros familiares. Eu vou deixar ainda passando algumas fotos no decorrer do vídeo. Até no final, se vocês quiserem, eu posso montar um vídeo de slides, né? Pra vocês verem as fotos que eu escolhi pro álbum, né? Tem várias fotos, gente. Vocês vão ficar loucas, piradas. São muitas fotos lindas. Tem do pré-wedding também. Então, se você também não assistiu o vídeo do pré-wedding, corre aqui na descrição do vídeo. Clica nele que tá muito legal. A Raquel que fez também. Então, assim, ela viaja pra qualquer lugar com vocês. Ela topa de tudo. Ela foi pra fazenda comigo pra fazer meu pré-wedding. Então, assim, eles são muito dispostos, sabe? A querer realizar mesmo o seu sonho. Vou deixar aqui passando o Instagram dela. Porque quem tiver interesse pode procurar ela por lá. Porque no Instagram tem o número do telefone. Tem o direct que vocês podem chamar ela também. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like pra ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreva também pra ficar por dentro de tudo em primeira mão. Me siga também nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui. Eu sempre estou no Instagram, viu, gente? Conversando com vocês, né? Um big beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.